Tenho 42 anos e há 3 anos me separei após um relacionamento de quase 15 anos. Só um parênteses importante. Antes desse, namorei por 9 anos outro cara desde a adolescência. Um namoro altamente tóxico e abusivo, mas que só percebi depois de mais velho. Bom, voltando à minha separação, foi bem difícil. Tive que sair de casa no auge da pandemia, abril de 2020, e morar com meus pais de novo. Até com recomeçar e reconstruir meu lar sozinha. Ainda tentamos voltar, mas a falta de perdão dos dois lados não permitiu. E até hoje tenho muita mágoa de coisas que aconteceram na relação e que eu achava que ele deveria ter agido diferente, apoiado minhas decisões. Aliás, consumi muito conteúdo da Carol, entre 2020 e 2021, para tentar me curar. Em 3 anos como solteira, fiz muita coisa que eu mesma julgava nos outros antes. Como transar sem camisinha com gente que eu nem conhecia e nunca mais vê. E até trair nessas pequenas relações. Algo que eu jamais imaginaria que eu fosse vindo de mim. E vi muitas dessas atitudes como uma forma de autoafirmação. De me distanciar ainda mais do meu relacionamento antigo e, entre aspas, tradicional. Hoje estou num novo relacionamento com um amigo que eu conheço desde a adolescência. Esse relacionamento é leve, sem cobranças. Mas o fantasma do relacionamento anterior ronda minha cabeça toda hora. Não consigo superar o coração partido. Fico lembrando que todos por quem me apaixonei nesse período de solteira eram pessoas complicadas, infantis. Mas que de alguma forma me fascinavam. Pelo jeito de ser, de pensar e até de demonstrar desinteresse. Sempre coloquei num pedestal os guris e os homens por quem me apaixonei. Como se fossem demais para mim. E eu deveria fazer de tudo para mantê-los por perto. Pois, que sorte a minha ter alguém assim. Mas agora é diferente. Me vejo no mesmo patamar do meu namorado. Como se eu tivesse subido de nível. Me sinto leve e feliz. Mas sinto não conseguir superar o fim do relacionamento antigo. O relacionamento, não a pessoa. A verdade é que eu não quero voltar. Estou feliz com o meu namoro. Mas o coração não se cura nunca. Como disse uma amiga, assinar o divórcio é assinar a certidão de óbito de um relacionamento. Mas a gente nunca vai esquecer o ex. Ou os ex, enfim. Eles são parte da nossa história. E a gente só aprende a viver sem eles. Levando conosco mais uma bagagem que pesa e eu não consigo deixar para trás. Olha. Olha. Olha só. Vamos. Eu tenho uma perspectiva bem interessante sobre, sei lá, quando eu estava lendo o caso, eu fiquei pensando o seguinte, né? Quando ela fala que ela subiu de nível, ela subiu de nível e tem uma coisa positiva dela também, mas tem também, é quase como ter ido para o mundo adulto olhar e falar nossa, gente, o mundo é difícil mesmo. Porque, na minha percepção, o problema não é a cura do relacionamento. Ou a dor do relacionamento que não deu certo, só como se fosse essa coisa do ideal romântico para todo o sempre. Eu não acho que o problema está aí. O problema é que ela tem medo, porque ela descobriu que a vida dá mil voltas. Ela descobriu que ela julga alguém que trai e amanhã ela mesmo está mentindo e traindo. Ela descobriu que ela é capaz de ser inconsequente e não ter responsabilidade afetiva e não se autocuidar. Ela descobriu, sabe? Quando a gente descobre essas dores que a gente estava falando, né? Que a gente sente ódio e que a gente só não mata alguém por causa do código civil, do código penal, né? Que você está stalkeando o ex, né? Que você faz perfil falso no Instagram só para destilar veneno e fuder com quem você está puta, né? Que você fica falando que, ah, estou com a terapia em dia e depois está, sabe, translocada, fazendo coisa que você nunca imaginava. Sabe? Que você pode ser vítima de violência gratuita, que existe desigualdade, que a vida não é justa, que tem muita gente filha da puta. Você fala, meu, mesmo que esteja tudo bem nesse relacionamento, a coisa pode virar. Por que eu posso virar? Porque ela já virou essa moça. Ela já virou. Gente, olha só. Quando ela diz, eu julgava quem traí e eu traí. Ela já virou. Ela já adentrou as próprias trevas. Então, eu não acho que ela está... O problema não é o relacionamento anterior. Tudo bem que o relacionamento é abusivo e pode ter provocado trauma, isso é verdade. Mas ela tem medo porque ela sabe que o ser humano é múltiplo. E que por mais que ela esteja numa relação super boa, amanhã alguém pode fazer alguma coisa que não está valendo, que pode doer. Eu acho que é isso. E eu acho que também, duas coisas que eu acho importantes. Se ele fizer, se ela ou ele fizerem alguma coisa que doer, não invalida também o tempo que eles tiveram juntos e que foi bom. Primeira coisa que eu acho, assim, a gente sempre pode errar e aí pode se tentar reconstruir ou não, mas não invalida o que foi acontecido antes. E aí tem uma coisa que ela me... Enfim, que eu fico aqui pensando, tal, é... Ai, não quero voltar. Me curei do meu ex, mas não do relacionamento. É, gente, tem coisas que... A Carol tem uma analogia que ela fala do machucado, né? Depois eu quero que tu fale um pouco. Mas é que, assim, como é que tu vai curar um relacionamento que não deu certo? Vai sempre ser uma dorzinha ali. Ela pode voltar lá e pedir uma reparação pro ex. Ela tem que lidar com aquele fim, com aquele treinamento. Enfim, que foi triste, mas foi bom enquanto durou. Não sei. O que tu acha, Carol? Fala dessa analogia do machucado que eu acho interessante também. Que tem essa coisa de que elaborar não é esquecer, né? É ressignificar. E a gente fica achando que o superar o ex é... Vou passar por ele na rua e não vai estar nem aí. Vou ver a foto dele com a família nova e tudo bem. Não é assim. Ou vou passar... E do relacionamento mesmo. Eu vou passar por esse restaurante que eu sempre ia com ele. Nunca mais vou lembrar. Porque, sabe, tipo... Como se tu apagasse uma parte da tua história. Tem coisas que vão mexer na gente sempre, né? Tem calos que são nossos calos. E aí a gente vai ter que tomar cuidado com aquele lugar. Mas entender que outro lugar simbólico eu coloco essa pessoa na vida. Porque eu concordo com você, Ana, mas eu acho que ela ainda não se deu conta disso. E aí ela responsabiliza a relação. O outro. O outro. Não fui fazer a vida louca, mas é porque eu tava sofrido por conta do fim. Então não é responsabilidade minha. É responsabilidade daquele canalha que me largou. A hora que a gente entende que é minha, né? Então se manter nesse lugar do doído do amor, também é se ocupar dessa falta pra não ter que me ocupar com a falta do presente. E agora, a minha vida que não tem essa pessoa, como eu me responsabilizo dela? Aquela frase famosa do Sartre de você não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. E eu vejo que a gente tem dificuldade de lidar com a saudade sem paralisar. Porque parece que a hora que vem a pessoa, então eu não superei. E se eu puder olhar, validar as coisas que foram boas, que é exatamente isso que a Bá falou. Tiveram coisas lindas e outras muito doídas. Eu escolho, eu tive um ex-namorado muito abusivo desses horrorosos, mas que na minha parte de elaboração, uma hora eu falei, eu escolho levar os seus sorrisos comigo. Fiz meu processo de raiva, de catarse, escreve uma carta, queima o papelzinho. Acho que é importante também a gente poder viver a raiva, porque a mulher melancoliza e muitas vezes a gente não se permite ficar com raiva. Mas pensar, eu vou ficar refém desse papel? Qual função ele está ocupando na minha vida? Porque enquanto eu for casada com o divórcio, eu não vou ter gente separada, né? E essa bagagem dela, é isso que a Ana falou, não tem como não carregar a bagagem, mas ela está vivendo o relacionamento passado. Aí esse cara que ela está, que ela fala que é super legal, estou no mesmo patamar, mas parece que ela não está nesse relacionamento. Ela ainda está no outro. É, e talvez, como ela traz, que ela sempre se ligou, segundo ela, na percepção dela, a homens infantis, a homens não sei o quê, depois é o abusivo, que mulher que ela ficou nesse lugar também, né? Esse cara novo traz uma nova proposta, que talvez ela esteja buscando as ferramentas ainda, tipo, como é que eu vou lidar com isso? Eu estou acostumada a lidar com outra coisa, estou acostumada a lidar com um cara que é infantil, porque é isso, né, gente? A gente se acostuma com o ruim também. Aliás, eu estava lendo um post do Instituto Amuta, que é um instituto que eles falam muito sobre o amor também aplicado nas relações, inclusive, do trabalho, né? Como é que a gente pode promover essas escolhas amorosas, com uma comunicação mais interessante, como é que o amor, ele favorece tudo na vida da gente, né? Quer dizer, a atitude amorosa. E ela estava falando sobre isso, assim, como é possível que você sabe de uma relação ruim, você sabe que está ruim, mas você não consegue se desconectar daquilo, né? Quase com medo da solidão. E aí ela fala que, ela pensa que, no final das contas, a gente precisa, o ser humano precisa muito de conexão, e que muitas vezes a gente se habitua a relações que não são saudáveis, mais por medo de ficar sozinha e perder a conexão. Que tem aí uma questão interna nossa, né? De manter essa conexão, porque isso, em algum lugar, nos dá algum tipo de reconhecimento. Por isso que a gente tem que treinar as conexões saudáveis nas outras relações. Isso. Porque a gente está esperando passar do ex-abusivo para o ex-legal, e, na verdade, você só vai conseguir validar essa relação saudável se você treinar esses outros vínculos em outros lugares, né? Teve até agora uma pesquisa de Harvard que demorou 85 anos para ser feita, e aponta que os vínculos afetivos são o que contribuem para a saúde e longevidade das pessoas. E qual a explicação deles? Quando você tem vínculos, os seus vínculos ajudam no manejo do estresse. Porque se você tem um dia difícil, seu cortisol sobe, você fica com tacadia, as doenças inflamatórias aumentam. Então, se você tem alguém com quem conversar, com quem contar, você volta para o seu estado basal mais rápido. Mas a provocação é, se os seus vínculos não são saudáveis, não adianta você estar casado, você ter amigos. E aí tem uma pesquisa da Shasta Nelson, que é uma pesquisadora de amizade, relacionamentos, e ela fala que nos Estados Unidos, 70% das pessoas, se você pergunta o quão satisfeito você está com seus amigos, de um a dez, falam cinco ou menos. A gente não está... Nossa, olha, é pouquíssimo, né? Muito! Mas eu tenho a impressão que no Brasil esse número seria mais alto. Eu acho que a gente é mais comunidade, é mais galera, não sei. Será? Olha, eu vou... É uma provocação para a gente, porque daí o que ela fala, né? Que tem três pilares que a gente tem que trabalhar. A positividade, que normalmente todo mundo trabalha, a vulnerabilidade, e a consistência. E a gente não trabalha a consistência, quer combinar a cerveja, ir na cerveja, ligar e estar presente na ligação. Na vulnerabilidade, ela fala que é você também poder pedir o que você precisa e falar o que você sente. Se a gente não treinar de novo com o chefe, com a amiga, não vai ser o namorado novo que vai fazer a gente mudar. E nesse caso aqui, desse caso específico dessa ouvinte, eu acho que ela não está sendo uma namorada legal, sabe? Ela está muito olhando para o passado, falando que está com esse cara legal, pensando qual que é o problema aqui. E aí eu acho que ela realmente precisa treinar, mesmo já estando no relacionamento, treinar com as outras pessoas, olhar para ela mesma. Porque a impressão que dá é que ela não está se conectando com a vida dela atual. Ela está muito presa ao passado. Vocês acham que tem a romantização ainda do amor bandido? Ah, foi meu grande amor e é o amor bandido e esse amor leve parece... Mais fraterno. A sorte do amor tranquilo, sei lá, né? Talvez ela estivesse presa nisso, né? Talvez ela estivesse presa nisso, assim. E você sabe que eu acho que às vezes até rola um vício na adrenalina, né? Ah, sim! Porque se você tem uma relação que ela é super problemática, conflituosa, você fica na... E aí rola uma briga e depois tem uma reparação, depois vai ficar bom, e depois rola de novo. Meu, você fica viciada nesses picos de adrenalina que a hora que você está ali vivendo um negócio assim mais tranquilo, você fala, ai, está faltando alguma coisa aqui, hein, gente? Está faltando uma briguinha aqui, está faltando um negócio. E aí talvez ela vá lá para esse lugar, né? Dessa saudade de um... Sei lá, de uma relação que era muito movimentada com dúvidas e será que eu estou certa? Será que o outro está certo? Mas será que ele está me reconhecendo? Acho que às vezes é um vício mesmo, sabe? Porque acho que lidar com isso, né, gente? Desculpa, Bá, só... Não, tudo bem. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com amores tranquilos, embora elas desejem. Sabe essa coisa? E que, inclusive, tem que dar conta do espaço de silêncio na relação, de uma inconstância, uma hora está tudo ótimo, daí daqui a pouco outra de mal-moido, você também está, e está tudo bem, vocês estão um pouco assim. Sabe, essa... Mas que seja, assim, uma coisa mais tranquila mesmo, que não tem super movimentação o tempo inteiro. E não vai ser nada mesmo que vai ser só, tipo, às vezes um vendo TV na sala, outro no quarto e está tudo bem, né? Assim... Aí uma última coisa só que eu queria falar desse caso, é o que ela fala ali no final, e aí eu queria que tu falasse, Ana, porque acho que tu tem bastante experiência de consultório nisso, do divórcio ser um certificado de óbito. Achei tão forte isso, assim, mas é isso mesmo? A gente tem que encarar um divórcio como uma pequena morte, assim? Ah, eu acho que sim. Eu acho que é um luto. De alguma maneira, você vai adentrar um luto de tudo aquilo que você... De algumas coisas que você viveu, das esperanças, né? Ou de uma história que acabou ali e você vai ter que chorar por ela também, né? Porque não é qualquer coisa. Então, agora, você não precisa também matar a pessoa dentro de você. essa pessoa pode estar ali, ela pode ser ressignificada, ela fez parte da sua história. Mas que tem um luto a ser vivido, tem. Tem um luto a ser vivido. É, então, tem que viver esse luto. Gente, a gente vai agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um Manda Casos. Uau!